Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu E aquele beijo safado que um dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava No ticabana, tchum tchum, tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar e alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar e alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu E aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana Chuan 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 ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar, mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar Mas eu vou beber pra não chorar, e se eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar E não tem ali multimarcas, a marca de bestia da Fernandes E essa toca noitinha de sete vírgula nove, vale ver do Ceramirim Alex Barber, a melhor barbearia do Ceramirim Será o Fernandes falando de amor Assim ó Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito Do S.O.S. coração Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Só em te olhar Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje Que ainda hoje eu vou comprar O S.O.S. coração Conheci o amor Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Que ainda hoje eu vou usar em você Será o S.O.S. coração O S.O.S. coração O S.O.S. coração O S.O.S. coração E acho que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, cama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei Pra apaixonar seu coração Será o Fernandes Falando de amor E acho que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Mexeu comigo E amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentir algo muito lindo Sentir algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, cama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Isso e tudo isso vai durar Eu não sei Bora, perdão Perdão, pés Relaxa 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 Já você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá fria Já tô chapada e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o LF apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, mas eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá fria Já tô chapada e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o LF apagou a luz Mas eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha, novinha Mas eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Será o Fernandes, o melhor repertório do Brasil Tem que respeitar Teorista na batera Eita, que porrazão! Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai descendo na apresentação Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E essa toca do bom do off Probre do Jonas Melhor vaquejo do que será menino Vai descendo, vai dar mais vai vaquejo Manda muito Aqui você se apaixona Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados E a aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender O seu abraço é tão solto, não consegue me prender O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Daí o seu Romeu, amor proibido Esse liro é quem faz bem Você me arranha, no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério? Se existe sentimento não é adultério, você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém E aconteceu Minha vida tava no lugar e tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato, espelho estumaçado e o recado seu E uma paixão de encontro literário, você é Julieta e o seu Romeu Amor, olha o mesmo, em sigilo é que faz bem Você me arranha, no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Chora, nossa foda Será o Fernandes o melhor repertório do Brasil Vamos lá, indo lá, tocar Tamo junto E entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então só me sabe esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Balonete Vodórico Vodórico das Estrelas Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Só ter sua amizade E esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo Alô meu parceiro Maravilhona Tamo junto Coração receitou E oito em oito horas Uma dose de amor Celão Fernandes Falando de amor Alô Paulo Gaspar Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar minha amiga redor Esquece Que andar fora ele é melhor Coração Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar minha amiga redor Esquece Que andar fora ele é melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Me sigam no Instagram Arroba Leo Fernandes Oficial Leve o LS para o seu evento Oito quatro Nove Nove oito 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 E aí galera Onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia tá pra cachaça e eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E bora tomar uma, bora, bora, toma uma E bora tomar uma E bora tomar uma, bora, bora, toma uma E bora tomar uma Eu disse bora tomar uma, bora, bora, toma uma E bora tomar uma E bora tomar uma, bora, bora, toma uma E bora tomar uma Pedro Guita Será o Fernandes E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia tá pra cachaça e eu tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E bora tomar uma, bora, bora, toma uma E bora tomar uma E bora, toma uma, bora, bora, toma uma E bora, toma uma Eu disse bora, toma uma, bora, bora, toma uma E bora, toma uma Bora, toma uma, bora, bora, toma uma E bora, toma uma Pedro Guita Alex Barber, a melhor barbearia do Ceará Mirim Reli Multimarcas, a marca que veste o Leal Fernandes Devorei, chanau, bora, bora Malou pra me dar equipe de Ceará Mirim Testados e aprovados Alô Amanda, alô Aline, alô Wendel Tamo junto E essa é pra relembrar Será o Fernandes falando de amor Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam seu segredo a sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu e mandaram mais um sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel E o mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam esse segredo a sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu e mandaram mais um sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel E o mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar E foi assim que aconteceu O amor que não morreu Eita, acorda, mãe E essa toca no Gold Love Lendas e mistérios de um amor